Tu imagina o Arthur, num cargo executivo, deixando de comentar assuntos que teoricamente sairiam da alçada dele, porque além de, sei lá, governador, prefeito, presidente, quiçá, ele continuaria meio que sendo uma voz dentro da direita, um comunicador, né? Tu acha que ele deixaria de comentar temas que tu falou, o Bolsonaro se mete em assuntos que às vezes ele nem deveria se meter como chefe do executivo e tal? Ah não, com certeza, isso com certeza. O Arthur tem essa noção de que, e você vê uma mudança de postura na campanha para a Prefeitura de São Paulo, sobre os temas que ele fala, né? Sempre muito dentro da competência municipal, sempre muito dentro daquilo que ele pode fazer e evitando atritos desnecessários, né? E se posicionando, claro, sobre o cenário nacional, que também é, a eleição de São Paulo é muito nacionalizada, mas ao mesmo tempo quando vai falar de governo, quando vai falar de executivo municipal, tratando das temas que são prioridade dele e que estão dentro da competência dele, né? Eu acho que ele teria, assim, essa visão. E sobre o lance de, sei lá, não se aliar com o Centrão ou algo do tipo, tu realmente, estando bem dentro do sistema hoje, acha que é possível comandar um cargo do executivo sem, em algum momento, acabar fazendo essas alianças? Porque mesmo fazendo parte do legislativo, quando foi para atingir objetivos maiores, o MBL também teve que, de certa forma, se aliar com o Centrão. Eu entendo que a aliança, por si só, não é o problema, é a forma como ela está sendo feita, o lance de fins não justificam os meios, mas, por exemplo, aquela nota 8 que tu deu para o Rodrigo Maia, que muita gente pega para falar, ah, olha só, quem apoia o Rodrigo Maia, porque deu nota 8 para ele e tal. De certa forma, vocês não tiveram que também, em alguns momentos, ceder ao Centrão para conseguir alcançar um objetivo maior, um objetivo que vocês entendiam que era melhor para o Brasil, de forma geral? Com certeza. A minha crítica ao governo Bolsonaro não é o relacionamento com o Centrão em si, é a maneira e o objetivo, porque, bom, se você fazer distribuição de cargo e de emenda, é uma coisa natural e que acontece em toda a democracia de composição. Agora, a quantia de dinheiro que se negocia no governo Bolsonaro é realmente muito absurda, ele triplicar, porque eu tenho muito como parâmetro o governo Temer, que foi um governo que bateu o recorde de pagamento de emenda parlamentar e entregou, querendo ou não, das reformas mais importantes que a gente teve nos últimos anos, que é a trabalhista e o novo regime fiscal, e a PEC do teto. E teve duas denúncias também que ele negociou para não ser derrubado. Então, com tudo isso, com todo esse ônus, e foi um presidente extremamente impopular, então ninguém apoiava ele de boa vontade para ter um bônus eleitoral, diferente do PT ou diferente do Bolsonaro. E ele teve que gastar muito menos do orçamento público do que o Bolsonaro para conseguir reformas importantes que o Bolsonaro nunca conseguiu. Então, a primeira crítica é essa, é a montante, a quantidade de dinheiro gasta. E a segunda crítica é que o que o Bolsonaro gasta não é em prol de uma agenda, porque com o dinheiro e com os cargos que ele já distribuiu, ele já poderia ter aprovado uma reforma tributária, já poderia ter aprovado uma reforma administrativa. Anteontem, o Paulo Guedes falando que o Bolsonaro não quer uma reforma administrativa, e é verdade, todo mundo sabe que ele não quer mexer com o interesse de funcionário público, principalmente com policiais que ele tem medo da impopularidade. Então, é uma distribuição de cargos que não está visando um benefício no longo prazo, mas está visando ele se manter no poder, apenas, única e exclusivamente, dele ter base para não cair, para não ser investigado pelo parlamento e etc. Essa que está a crítica, então, a quantidade de dinheiro e a finalidade. Agora, negociação, você não tem a dúvida nenhuma de que qualquer um do MBL teria que negociar com o parlamento, e eu defendo, inclusive, que você tenha nomeação de cargos, desde que a nomeação política, desde que essa nomeação tenha critérios, de que o sujeito não seja ladrão e que ele tenha um currículo técnico que justifique aquela nomeação, o que é perfeitamente possível. Eu cito dois exemplos, um do próprio governo Bolsonaro, que é o ministro da Tereza Cristina, que é do Agro, indicação política da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma excelente ministra, e na educação do governo Temer, no ministro Mendonça Filho, que também foi uma indicação política e fez a reforma do ensino médio e foi um bom ministro. Então, tem como você aceitar a indicação política, acomodar interesses partidários, sendo republicano e mantendo o interesse público em mente. Mas essa parte que tu falou aí sobre evitar algumas pautas que são importantes para o Brasil, mas que ele sabe, ele está evitando, porque ele sabe que ele vai acabar comprando briga com muita gente lá dentro, se ele tentar passar isso para frente, enfim, pode acabar caindo do cargo justamente por não ter esse apoio depois de comprar essa briga. Então, acho que, sei lá, um presidente mais liberal poderia conseguir passar para frente esse tipo de reforma que não tem um apoio, um amplo apoio dentro do Congresso, enfim, que seria comprar uma briga com pessoas que começariam a perseguir esse presidente para tentar tirar ele do cargo, porque tem aquele discurso que o próprio Bolsonaro fez ao longo da campanha, do tipo, não, que não vai ter tomalada cá, porque se for para fazer política assim eu não faço, prefiro cair e tal. Só que na prática é difícil de acreditar que quando conseguiu chegar na presidência o cara vai simplesmente se seguir firmemente ideológico e vai comprar algumas brigas, mesmo sabendo que aquilo seria um suicídio político, por assim dizer. Não, vou fazer isso, se quiserem me derrubar, me derrubem e vai ser isso aí mesmo. É, mas ninguém derruba ninguém por reforma, né? Ele enfrentar uma reforma administrativa ou ele enfrentar uma reforma tributária não seria a questão de vida ou de morte, né? Ele poderia enfrentar e, no máximo, ele sairia com desgaste político de curto prazo, mas de popularidade, mas não seria uma briga dentro do Congresso, né? O Congresso não teria uma resistência a ele enfrentar a reforma, como não teve no governo Temer, na PEC do Teto, que era uma reforma muito mais difícil, que era só limitação de gasto em si, não tinha nenhum combate de privilégio, né? Reforma muito mais difícil de se comunicar pras bases. Mas tu não acha que o Temer era meio que um franco atirador também? Então nesse sentido era mais fácil pra ele? Como assim ele era um franco atirador? Ah, porque ele não tinha nenhum objetivo, não tinha perspectiva de se manter no poder ou se reeleger ou qualquer coisa do tipo. Você é que pensa, imagina, a intervenção no Rio de Janeiro e a tentativa de fazer a reforma previdenciária nos últimos meses de mandato foi pra ter crescimento econômico pra ele sair pra reeleição. Ele tava com aquilo muito firme na cabeça dele, né? Ele queria, sim, ser reeleito. Não acho que tenha sido por, sei lá, porque não tem nenhum compromisso, nenhuma perspectiva de voltar, né? Pelo contrário, ele queria sair pra reeleição. Isso pra mim tá muito claro. Tchau. 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 Tchau.